E seja muito bem-vindo para mais um vídeo. E hoje a gente vai ver os 10 sedãs com os maiores porta-malas do mercado atualmente. Um segmento que está bem aquecido com a chegada do Virtus e do Cronos. Então já deixa o seu like para eu poder melhorar o conteúdo cada vez mais para você mesmo que reclama o tempo todo aqui nos comentários. Recado dado, bora ver quem são esses carros com os maiores porta-malas atualmente. Então, vamos lá ver. E começando lá embaixo pela nossa décima posição, nós temos o Nissan Versa com seus 460 litros de espaço para bagagens. E uma coisa que vale destacar sobre o Nissan Versa é o seu espaço interno que eu achei excelente. E na nona posição nós temos o Voyage com bons 480 litros de porta-malas. E uma curiosidade, quase 100 litros a mais do que a primeira geração do modelo. Que o Chevrolet Prisma vem bem no ranking de vendas, todo mundo já sabe. E aqui a oitava posição é dele com um generoso porta-malas de 500 litros. Não é à toa que ele é um dos modelos favoritos dos frotistas. E já que eu falei de frotistas, a nossa sétima posição é do Renault Logan, que além de trazer 510 litros para bagagens, ele traz vários porta-objetos, inclusive para uma garrafa de um litro e meio. Você sabia disso? E em sexto lugar temos outro queridinho dos taxistas. Estou falando o Gran Siena com seus 520 litros de espaço. Modelo que inclusive eu falei neste outro vídeo aqui, então já sabe. Depois que assistir, clica no card aqui em cima e corre para lá. Na nossa quinta posição nós temos o recém-chegado Volkswagen Virtus com 521 litros e um amplo espaço de abertura para as bagagens. O ponto negativo são as dobradiças que acabam invadindo todo o compartimento ali do porta-malas e que pode até prejudicar na hora de colocar alguma mala, alguma coisa ali. Ele pode atrapalhar bastante. Assim como acontece no modelo que está fora desse ranking, o HB20. Outro recém-chegado, o Fiat Cronos, também se destaca pelo seu porta-malas. São 525 litros. 4 litros a mais que seu principal concorrente, o Volkswagen Virtus. E é por isso que a quarta posição é dele. E na terceira posição, subindo ao pódium, temos ele. O Honda City com generosos 536 litros de espaço no porta-malas. Um modelo que recebeu recentemente alterações em resposta às novidades Cronos e Virtus. E levando a medalha de prata na segunda posição está o Toyota Etios, com ótimos 562 litros disponíveis para bagagem. E foi por apenas um litro que o modelo japonês não se igualou ao nosso campeão do nosso ranking, que é ele, o Chevrolet Cobalt, que com 563 litros leva o título de sedã com o maior porta-malas do Brasil. E aí, diz aí, porta-malas importa ou não como um fator decisivo na hora de você escolher o seu carro? Diga aqui embaixo nos comentários que com certeza eu vou ler. E lembrando que se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo, porque é muito importante para você ficar sempre atento às novidades que eu posto por aqui. E de quebra me siga no Instagram, porque eu vivo postando coisas bem legais sobre o mundo automotivo por lá. E de quebra ainda você pode me seguir no Facebook, que tem uma página lá. É só digitar Gessner Motors que você vai ser direcionado para lá. Então não tem desculpa para você não me seguir. Eu vou te cobrar, hein? E eu vou ficando por aqui, mas você pode continuar assistindo esse outro vídeo aqui, que está bem legal. Então eu te espero por lá e nos vemos em breve em outro vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho